Se você está precisando de uma assessoria jurídica, você está no lugar certo. Um dos serviços que o Clube de Negócios, LMA, lhe oferece é assessoria jurídica e te indicar o melhor advogado de cada uma das áreas dentro daquilo que você precisa. Nós só fazemos isso para quem é associado do Clube de Negócios. Quem não é associado, está fora. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é se associar como pessoa jurídica. Não atendemos pessoa física, somente a empresas. Então, a primeira coisa é se associar. Você ganha um ano de contabilidade grátis. A partir daí, nós podemos lhe dar uma assessoria jurídica. Existem dois valores distintos. O primeiro é a assessoria jurídica para sabermos o que você está precisando para poder lhe dar uma orientação. A segunda parte é o valor dos honorários advocatícios, que vai variar conforme a complexidade de cada caso, obedecendo a tabela de valores da OAB. Então, se você tem interesse em receber uma assessoria jurídica para receber uma boa orientação, a primeira coisa que você vai precisar fazer é o pré-cadastro aqui no nosso site e efetuar o pagamento da assessoria. A partir daí, em até 24 horas, um dos advogados da empresa entrará em contato com você para entender o que você quer, o que você está passando para lhe dar uma orientação absolutamente dentro da lei para que você possa escolher a melhor opção possível. Então, depois que lhe é dado esta orientação, lhe é dado essa assessoria, é combinado com você os honorários conforme a complexidade do que você vai precisar. Nenhum dos advogados da empresa vai lhe prometer que você vai ganhar causa. Nenhum dos advogados da empresa vai lhe prometer que você, em pagamento honorário, você vai ganhar causa. O que nós fazemos é lhe defender. A decisão de que você vai ganhar ou que você vai perder é do juiz, não é de nenhum advogado. Então, é o serviço de assessoria jurídica, é para lhe trazer uma orientação com base naquilo que será bom para a sua empresa. Agradeço demais a sua confiança e até o nosso próximo encontro. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto